Olá pessoal muita luz muita paz a todos estou aqui com meu menino né não perde um encontro nosso aqui pode ver o colinho do pai que está se acomodando bom a pergunta de hoje é professor como que funciona o telescópio James Webb e como ele detecta exoplanetas é muito bem então essa é a minha área né eu me formei em física na Unicamp me especializei desde muito criança em astronomia astrofísica eu fiz muitos cursos de astrofísica né e dava aula de astronomia astrofísica dei cursos de astronomia astrofísica dentro da Unicamp também durante muito tempo muito bom então vamos lá James Webb é um dos melhores telescópios já construído pela ciência até hoje e a posição que nós colocamos esse telescópio ele é ainda mais eficiente porque o Rambo por exemplo é o Rambo é um telescópio orbital ele orbita a terra né ai 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 o James Webb ele foi colocado a 36 ele foi colocado numa distância muito longe da terra orbitando o sol é claro em paralelo com a terra né sempre andando junto com a terra para a gente ter contato com ele né então ele foi colocado em órbita numa distância muito longe da terra num ponto que a gente chama em astrofísica em astronomia ponto de Lagrange um ponto de equilíbrio de forças para você ele não né é um ponto chave na astronomia então ele tem as mais modernas tecnologias você tem que entender que o Rambo quando ele foi lançado ele foi lançado lá na década de né ou seja a informática você viu quanto que em 20 anos a informática evoluiu então você tem que entender que o instrumento lançado 20 anos atrás e o instrumento lançado hoje olha a tecnologia moderna de memória de processador de tudo que foi introduzido dele né você tá entendendo é muito mais avançado muito mais rápido a qualidade de imagem 4k aquelas coisas todas né que puderam assim fornecer imagens nunca que está antes vista pela ciência ok então por isso o James Webb ele é um dos melhores instrumentos astronômicos já colocado em órbita pela terra aqui né em outros países russos tem uma tecnologia tão avançada assim tá então existe duas maneiras de você detectar exoplanetas tá nós temos um telescópio especial também que foi lançado chamado Kepler certo um telescópio Kepler que ele foi lançado antes do 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 James Webb e ele começou na década de 90 a detectar os primeiros exoplanetas tem duas maneiras uma a gente chama de eclipsante planetas eclipsantes estrelas então eu tenho uma estrela eu começo a investigar aquela estrela tá ok e de repente eu vou pegar curva de luz dessa estrela e essa curva de luz começa a variar sabe eu faço a curva de luz no mapa no gráfico e ele vai mudando e essas mudanças significa que tem planetas cruzando a frente do sol e diminuindo a sua luz certo mas é uma diminuição muito pequenininha por isso que os os telescópios tem que ser muito preciso e medir pequenas variações de luz periódicas porque o planeta é da órbita né então você com essas periodicidades dessas curvas de luz você consegue detectar planetas mas você não fotografa um planeta preste atenção você não fotografa é porque a luz é muito fuscante da estrela para você detectar diretamente a foto de um planeta até hoje não temos a tecnologia a gente é tudo medição indireta bom e tem um outro método que é o método da oscilação da estrela então quando você tem um planeta que não tá cruzando o plano da eclíptica ele não vai eclipsar né você tem o sol aqui de uma estrela e ele girando em volta só quando ele passa na frente você tem um método agora quando você tem outro método você vai usar o método da você percebe que a estrela ela começa a fazer um movimento assim no céu ó ela começa a oscilar ok essa oscilação é devido a um corpo celeste muito massivo que está orbitando a estrela ela provoca esse deslocamento na estrela e quanto mais massivo é o astro planeta maior esse deslocamento que a estrela faz quanto menor o planeta mais difícil porque o deslocamento da estrela é pequeno embora exista tá então por isso que os instrumentos tem que ser extremamente vamos por assim é 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